Aí galera, o professor Lustosa na área passando pra te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que tá na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha pra ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professor André Adriano, pra falar com você sobre as noções de estratégia empresarial. Então, nesse bloco, tema único, porque é um tema muito relevante pra concurso, é um tema que a nossa banca, as nossas bancas têm muitas questões e são temas relevantes ou é um tema relevante que acaba ele sendo alimentado e alimentando outros vários temas no contexto da nossa matéria. Então, quando nós falamos da questão de atendimento, de vendas, de negociação, um dos espaços mais relevantes nesse contexto aí de noção de estratégia diz respeito aos chamados, vou colocar aqui na tela pra ajudar, ou a chamada segmentação de mercado. Mas, assim, segmentação, o nome já é autoexplicativo, na verdade, é segmentação. Segmentar, o que é segmentação, o que é segmentar? É aquele processo, ou é o processo de dividir um mercado, dividir o mercado, que é amplo, que é amplo e heterogêneo, opa, que é amplo e heterogêneo, dividir o mercado, que é amplo e heterogêneo, em grupos menores e menos heterogêneos. Alguns vão falar mais homogêneos, né, mais homogêneos, mais homogêneos, aqui a ideia é a mesma. E esses grupos menores e menos homogêneos, eles serão fundamentados em características, características e necessidades, e necessidades semelhantes. Então, é semelhantes, essas são as duas marcas principais dos nossos segmentos de mercado. São essas duas marcas principais, tá? São características e necessidades. Há outros segmentos, há segmentos dentro dos segmentos, já vão chegar lá, mas tem um público que tem uma característica própria e tem um público que tem uma necessidade própria. Veja, aqui comigo. Antes de desenvolver, para ficar claro algumas coisas, por quê? Uma questão que aparece muitas vezes para a gente, um caminho que aparece muitas vezes para a gente, é uma tentativa de criar empecilhos à segmentação fundados em critérios irracionais. E esses estão errados mesmo. Como assim, André? É você tentar trazer preconceitos na formação de segmentação. Uma coisa são preconceitos, conceitos preconcebidos, outra coisa é a identificação de uma característica ou de uma necessidade e o seu direcionamento. Todo preconceito irracional deve ser totalmente abolido, excluído, senão criminalizado, quando ofensivo a direitos individuais. Como o preconceito racial, étnico, religioso, o preconceito irracional, que não tem uma base na realidade, não tem uma base cientificamente demonstrável, ele deve ser afastado. Esse não faz sentido. Esse é o contrário, quando nós vemos os padrões éticos de atuação, eles devem ser abolidos, ponto. Esse eu não vou discutir. Agora, um conceito fundado em elementos da realidade para a evolução de serviços, ok. Então a segmentação, por exemplo, por renda. A segmentação, por exemplo, por necessidade de empréstimo ou de investimento. Veja aqui comigo, eu pego, só para você entender a lógica da coisa, eu pego uma pessoa, pego o André. O que o André é? Professor. Eu já fui advogado, já fui servidor público, são profissões ligadas com dinheiro. Agora, professor, você não espera que um professor seja de boa vida. Tem alguns, lógico, tem professores de sucesso, tem professores aí que deram muito certo na vida, tem professores que são empresários. Mas o Evandro, nosso CEO, ele começa dando aula, ele se torna um baita empresário, aí nem precisa falar nada. Mas eu não sou empresário, eu não tenho condição nenhuma de ser empresário, nenhuma. Eu, quando advogava, eu comecei, meus três primeiros casos na advocacia foram gratuitos, porque eu tive dó de cobrar. E aí, no quarto caso, eu percebi, eu preciso ou de um sócio ou de um chefe. Nos dois casos, alguma pessoa para cobrar para mim. Eu comecei com um sócio e depois fui trabalhar no escritório. E aquela coisa que eu sou muito grato aos estudos, porque o primeiro escritório que eu trabalhei, eu fui chamado pelo coordenador da pós-graduação que eu era aluno. Ele viu o meu seminário, eu gostava, eu falei, vem trabalhar com ele. Eu falei, opa, vou. E aí, a minha carreira foi para o lado, foi, tem uma modificação isso aqui no objeto da nossa conversa. Mas veja só, eu, André, sou lá professor. Chego num banco, quero falar com o gerente. O gerente, antes de me atender, ele não me conhece. Ele bate lá o meu CPF, ele vê. Tem nome protestado aqui, acolá, está devendo no cheque especial. Aí eu sento na cadeirinha dele, ele fala, e aí, André, o que você quer falar? Vamos falar de investimento? Ele acabou de ver que eu estou devendo as calças. Ele vai me oferecer investimento? Não. Isso é um pequeno recorte de segmentação, tá? Então eu pego a pessoa que precisa de dinheiro. O que eu vou fazer? Oferecer investimento? Não, não. Agora vem um bilionário. O senhor quer falar empréstimo hoje? Vai falar, amigo, mais fácil eu emprestar para o banco. Aqui é um recorte, mas para te mostrar qual que é essa ideia. Então eu vou dividir um mercado que é amplo. Quando eu falo de instituição bancária, ele está aí no mercado para todos. Quem quiser, adere. É um mercado amplo, muito diferente, necessidades e características diferentes. Eu vou buscar nessas características e nessas necessidades, algumas semelhanças e dentro dessas semelhanças, eu vou criar os meus segmentos, a minha segmentação. Vou te dar dois exemplos aqui. Exemplos que mais aparecem para a gente no dia a dia. A segmentação alta renda, eu vou falar muito dessa, e a segmentação dos universitários, universitários. São totalmente diferentes nos produtos que eu vou oferecer na estratégia de marketing que eu vou fazer com as duas. São os segmentos, são os nossos claros segmentos. Mas veja só, vamos abrir um slide novo aqui para falar o seguinte. Tem diversas espécies de segmentação do nosso mercado, mas vou falar das mais importantes para fins de concurso. A primeira é a chamada segmentação demográfica. Segmentação demográfica. Ela diz respeito ao quê? Eu divido os segmentos com base no quê? Eu vou dividir com base na idade, eu vou dividir com base no gênero, com base na renda, aqui, renda. Vou dividir com base na educação, com base na ocupação, com base na família, normalmente o tamanho da família, o número de componentes, e outros que dizem respeito aos elementos de demografia. Como assim, André? Idade. Veja, para uma pessoa mais velha, para um super idoso, que é aquela pessoa que tem mais de 81 anos. Nossa, isso tem a ver com análise de público-alvo? Exatamente isso. A segmentação, primeiro eu tenho que fazer o recorte. Quem que é o meu público-alvo? Primeiro eu colho a informação, depois eu aplico essa informação. Então veja, olha, eu estou notando, eu preciso, eu preciso criar um segmento para pessoas idosas. E aí qual que vai ser? Qual que é o principal atendimento? Eu quero agências confortáveis, agências acessíveis. Eu quero atendimento pessoal, eu quero atendimento rápido, até porque todos são prioritários. Eu quero um atendimento preparado para esse público. É diferente, eu crio um segmento para esse público. Ou para jovens, a que idade? O jovem, ele nem sabe onde fica o banco. O jovem nem vê dinheiro. É tudo online. Eu tenho aí bancos criando, por exemplo, cartão de crédito para gamer. Você já deve ter visto. Aqui é um cartão que te dá cashback em jogos. Eu vou oferecer isso para um idoso? Não, não. Vamos lá. Leva engasgada, mas a gente segue. Perdão. Quando eu falo em gênero, eu posso ter aí questões diferenciadas, baseadas no gênero, mas sempre aqui, cuidado. Quando eu falo, por exemplo, em gênero, cuidado. A minha palavra aqui é uma ação sempre afirmativa, inclusiva, não excludente, não negativa. Veja, uma política que é, hoje o mercado mudou muito, felizmente, há uma evolução social, nosso machismo, que impera ainda, ele vem tendo aí modificações no tempo e no espaço, felizmente. Com o tempo, espero não mais precisar falar disso, mas só fazer referência historicamente, mas veja. Até certo momento, as pessoas, para possuírem contas correntes, elas precisavam demonstrar renda. Agora, pense a clássica dona de casa, como que ela demonstrava renda? Não demonstrava. Então, ela era um público que não tinha acesso à conta corrente, a não ser que fosse uma conta conjunta com o marido, no patriarcalismo clássico, que não é o melhor dos mundos, né? E é que, lógico, que vem, felizmente, a sociedade vem evolução, as mulheres buscando, buscando, tendo mais, buscando, elas sempre buscaram, mas tendo mais acesso a seus direitos, entre eles de trabalhar, de políticas de equiparação de salário, entre outros. Aqui o objeto não é fazer essa passagem, mas só para você entender. Uma coisa é a criação de um segmento para excluir a mulher, ou para excluir o homem, ou qualquer coisa do gênero. Outra coisa, a ideia aqui dessa segmentação demográfica é inclusão, é chamar a pessoa, não o inverso. Então, essa premissa aqui, para a gente poder seguir a nossa conversa, tem que ficar muito clara. Quando eu falo em segmentação de mercado, é para incluir naquele segmento um público específico. Não quero excluir ninguém. Essa pessoa vai ter um segmento próprio. É, na verdade, a segmentação é a oferta de um serviço específico, de acordo com a necessidade daquele grupo, menos heterogêneo, mais homogêneo. É só isso. Então, não pense sob o aspecto negativo. Ah, não é que não pode. Veja, pensar aqui no segmento de renda. Esse é o que, é um dos mais, vamos dizer assim, mais cotidianamente demonstrados. Nosso dia a dia, a gente aceita como normal. Não há nenhuma grita, nenhuma reclamação em regra. Mas aquele atendimento, para alta renda, às vezes altíssima renda. São agências diferentes. Aqui tem um banco especificamente, que as agências alta renda não tem aquele detector de metais na entrada, já é um tratamento diferenciado. Eu tenho menor tempo de atendimento nos caixas, eu tenho um café de maior qualidade, eu tenho um gerente com menos clientes. E não tem nada. Ah, que absurdo. Não. Ali é para incluir, para trazer. Eles já são super incluídos, mas eu quero criar um segmento específico para conquistar esse cliente alta renda. Ele não vai querer ir na agência comum. Ele não vai querer ficar preso lá. Por quê? Porque ele está acostumado a outro mundo. É como tem um autor francês que diz, são pessoas que não estão acostumadas a abrir uma porta. Tem pessoas que abrem as portas para essas pessoas. Se quer que ela vá no banco, pegar fila, passar no detector de metais, por mais que para pessoas da minha classe social isso dou, eu olho para isso e falo, nossa, é outro mundo. Mas é um mundo que nós, a gente vê assim, de binóquio, tem esse segmento alta renda. Tem aquele cartão que te dá, e é um movimento novo, você deve ter ouvido falar das salas VIPs de aeroportos, se você já não usou, tem a sala VIP. Agora nós temos um segundo movimento, que é a sala VIP, dentro da sala VIP. Nós temos salas VIPs que tem uma sala VIP. Então, se você tem um cartão de acesso à sala VIP, não necessariamente você está na sala VIP da sala VIP. E nós temos já uma sala VIP no Aeroporto Nacional de Guarulhos, em São Paulo, que é só para alguns cartões de altíssima renda. Já tinha um cartão alta renda, agora tem altíssima renda. Então, nós temos a segmentação dentro dos segmentos. Isso é um movimento que acontece. Então, perceba, esse caminho aqui é para você conquistar mais público e não perder ninguém. Bem, a gente não quer deixar ninguém para trás, essa ideia. O banco quer ganhar mais, ponto. Segundo, eu tenho a segmentação psicográfica. Como assim, André? Parece coisa de psicopata? Não, não, eu quero ver aqui a segmentação com base em personalidade, personalidade, com base em interesses, interesses em estilo de vida, estilo de vida. Então, aqui é diferente do anterior, porque aqui eu estou vendo essencialmente aspectos subjetivos, subjetivos. Parecido, mas diferente, nós temos, cuidado com esses dois, já vou falar mais, a segmentação comportamental. A segmentação comportamental. A comportamental vem essencialmente de hábitos. Olha só, é diferente. De hábitos. Às vezes, a questão tenta fazer uma pegadinha com a gente, mas essa daqui diz respeito a hábito. Hábitos. Qual que é o hábito? Como que ele costuma comprar? Qual é, vamos dizer assim, a frequência de compra? Qual que é a frequência que ele compra? Qual que é a lealdade a essa marca? A fidelidade à marca? Quais são os objetivos dele nesse consumo? Então, aqui eu tenho o comportamento do meu consumidor. Quarto, eu tenho a segmentação geográfica, geográfica que tem a ver com o local. Aqui é localizacional, não tem jeito, é local. Naquele local, eu tenho interesses maiores ou menores. Por exemplo, em cidades muito quentes, eu crio segmentos específicos voltados à criação de produtos de crédito para compra de condicionador de ar. Só um exemplo bem pontual. E quinto aqui para fechar, é a segmentação por uso ou por ocasião. Ocasião. Como assim? Diz respeito àquelas pessoas que eu vou segmentar pelo uso ocasional ou frequente de certos produtos ou certos serviços. Isso também existe, também é uma parte da segmentação. No setor bancário, tem muito a ver com os períodos de compra, com os períodos de aquisição e com os períodos de benefícios, de incentivos governamentais. Então, por vez, tem incentivo da linha branca, tem incentivo para compra de automóveis. Ah, tem incentivo para compra de automóveis elétricos. Tem incentivo para aquisição de usinas residenciais. Chama usina, tá? Aquela colocação de células fotovoltaicas para geração de energia elétrica na sua própria residência. Eu tenho aí um incentivo interessante com a oferta de juros raso, não são bons ainda, mas juros razoáveis, juros razoáveis para aquisição desse tipo de produto, ok? Agora, trazendo para o nosso campo, até no seu material, eu coloco um exemplo de uma segmentação aí com vários detalhes para o público de alta renda. Mas eu quero trazer algumas segmentações, botar aqui na tela, alguns elementos muito importantes de segmentação específicos do setor bancário. do setor bancário. Lembrando, seu material acrescento alguns, mas no setor bancário eu quero trazer alguns. Primeiro, dentro do requisito demográfico, dentro do demográfico, eu quero trazer especialmente o seguinte, três setores específicos aqui. Eu quero trazer os nossos aposentados, aposentados, e os nossos servidores públicos, os nossos universitários, e, lógico aqui, a alta renda que eu já falei um pouquinho, e a alta renda. Eu quero trazer também, dentro desse setor, o segmento das pequenas empresas. Das pequenas empresas. Olha que interessante. Eu tenho também o segmento, a segmentação por canais de atendimento. De atendimento. Todos esses daqui são relevantes pelo nosso, pela nossa, vamos dizer assim, pelo modelo de questões que vem aparecendo em carreiras bancárias sobre o assunto. De baixo para cima. Falando aqui, desse segmentação por canais de atendimento. Veja, aqui eu tenho o atendimento físico, presencial, e eu tenho o atendimento online, virtual. Precisa dizer, precisa indicar que segmento gosta mais de quê? A geração mais jovem prefere primordialmente atendimento online e virtual, eles não querem falar com as pessoas, nem telefone, eles atendem. Enquanto que eu prefiro atendimento físico, eu preferi ir lá. Eu, aquela coisa, quando eu vou cancelar alguma coisa, eu não quero cancelar pela internet, eu quero falar com alguém, é o atendimento humano, humanizado. São segmentos, pelo tipo de atendimento que eu vou afetar aquela pessoa. eu tenho um atendimento próprio para pequenas empresas que têm soluções específicas, eu tenho soluções específicas para essas pequenas empresas. Eu tenho serviços específicos, eu tenho setores específicos aqui, eu tenho o famoso plano safra, que eu tenho aí juros diferenciados para um setor da nossa economia que é muito relevante, que é o agronegócio. E eu tenho aqui, o que mais cai para mim na prática, são esses demográficos, essa segmentação demográfica. Veja só, aposentados e pensionistas, o que eu tenho aqui que mais se apresenta como relevante para esse público? Eu tenho as questões de segurança, mas, sobretudo, eu tenho aqui a oferta de crédito, crédito barato, crédito barato para esse pessoal. Por que esse público aqui, eu tenho foco no crédito barato? Por que eu tenho crédito barato aqui? Por um motivo essencial. Essas pessoas aqui têm, aspas, estabilidade nos recebimentos, eu tenho estabilidade no recebimento. Lógico que o aposentado pode morrer, o servidor também pode morrer, mas o servidor pode pedir demissão, mas a demissão, o servidor público, para ele perder o cargo, é muito mais difícil do que o empresário privado. Não é impossível. Mas a estabilidade que o servidor público tem faz dele um público-alvo muito bom para o empréstimo, especialmente consignado. Porque não tem escapatório, vai receber do Estado, não tem como ele fugir do consignado. Percebe? Agora, os universitários, o que eu preciso? Eu preciso de serviços, serviços, as serviços tecnológicos, normalmente, mas especialmente sem comprovação de renda. Eu preciso de confiança nesse sujeito. É lógico que eu vou ter uma limitação do valor que eu vou ofertar. Eu não vou dar um cartão de crédito de 100 mil reais para o universitário em regra. E de outro lado, eu tenho que atender o público da alta renda. A alta renda é aquele público que ele vai querer aqueles elementos muito próprios. É o que eu falei, a sala VIP dentro da sala VIP. Ele vai querer o serviço de concierge, ele vai querer aquelas facilidades próprias que o dinheiro traz, que ele já está acostumado. na relação bancária, ele vai querer o mesmo padrão que ele está acostumado em outros serviços. Quando ele vai numa loja, aquela loja que ele vai comprar alguma coisa que dá champanhe para ele, tem instituição bancária que dá champanhe para cliente. Não estou mentindo. Eu não bebi, mas eu sei que tem. Já ouvi histórias. Então, perceba, a segmentação, ela é essencial na melhor venda, na melhor aproximação. A segmentação que vai me fazer ou vai me direcionar às propagandas. Aqui, eu sou das antigas, antigamente, a gente media, uma das ferramentas para saber o público era que revista que esse público lê ou que jornal que essa pessoa lê. Não havia, ao meu tempo, publicidade de alta renda, por exemplo, no chamado jornal Notícias Populares. Se você não é desse tempo, era um jornal sensacional. Você lia o jornal, você torcia o jornal, escorria sangue. Era um jornal, parecia esses programas Mundo Cão da Tarde da TV brasileira, só que na forma de jornal. Era só morte, só absurdo, só aquelas coisas malucas. E aí, você tem aqueles jornal que eram lidos por certas classes que tinham respeito ao movimento financeiro. Mesma coisa as antigas revistas. Hoje, isso na internet, eu tenho o algoritmo que vai estabelecer um pouquinho esse público. Mas você tem alguns programas de TV que trazem uma publicidade específica que são do ensino ação pública. toda essa segmentação, repito, não é para excluir ninguém, mas é para incluir certas pessoas em certos segmentos para fisgar aquele público específico que tem necessidades específicas. Ok? Essas noções de estratégia empresarial trazem um pouquinho de como o mercado, especificamente, como o concurso constrói a ideia de mercado sob o ponto de vista estratégico. então quais são aqueles passos que você precisa dominar, você precisa ter um conhecimento, você precisa ter um conteúdo para conseguir responder satisfatoriamente as questões de nossas carreiras bancárias acerca desse tema. Dentro desse tema maior, que são as noções de estratégia, deixa eu colocar aqui no slide, então o tema maior é a chamada as noções de estratégia empresarial. no seu material eu tenho o texto escrito com um pouquinho mais de detalhes e aí que facilita essa organização de ideias, mas aqui o que eu quero trazer para fazer com você nesse nosso bate-papo é um slide em branco, de fato, com o tema maior, então o nosso tema é noções de estratégia e análise de mercado e construindo os argumentos de maneira sistematizada, organizada visualmente. Eu não tenho como objetivo no slide simplesmente reproduzir o texto que você já tem no material escrito. Eu quero construir uma imagem visual, um caminho do nosso pensamento para que as coisas façam sentido, para que o seu material faça sentido e para que o tema faça sentido, obviamente. Mas olha só, quando nós falamos análise de mercado, aqui eu posso designar essa análise de mercado como uma técnica e não qualquer técnica, mas é uma técnica de pesquisa, é uma técnica de pesquisa. Então, análise de mercado, como o próprio nome dá a entender, é uma técnica de pesquisa que tem alguns objetivos. Eu separo aqui cinco objetivos centrais que essa técnica tem. O primeiro objetivo é entender, entender o mercado, entender o mercado. Então, primeiro, eu preciso entender esse mercado no qual a minha empresa está inserido, o meu produto, o meu serviço estão inseridos. Que mercado é esse? E aqui, trazendo para o nosso lado, o lado bancário, a gente tem que perceber que esse mercado mudou sensivelmente com o influxo da informação e depois da tecnologia. São dois grandes influxos que alteraram o mercado bancário. Primeiro, a informação. Como assim? Já chego lá. Segundo, a tecnologia. E a tecnologia da informação? Ok. Como assim, André? A informação. Primeiro, quando nós falamos em informação, diz respeito aos mecanismos de atuação do mercado financeiro. A ideia original de uma instituição bancária que nasce há muito tempo atrás, nasce com a essência justamente de representatividade. Diz a história, um olhar sobre a história, que os primeiros mecanismos bancários teriam surgido no contexto daquela, de um momento um pouco, bastante triste da nossa história, um momento das cruzadas. Então, era aquele momento que era necessário levar ao campo de batalha alguma, vamos dizer assim, um crédito, levar e uma vantagem. Então, você conseguir transferir valor de um local para o outro, mas de uma maneira mais leve, vamos dizer assim. Então, havia esse sistema ou algum início de seme bancário. Essa origem aqui não cai no nosso concurso, mas só para trazer uma ideia de que há um desenvolvimento histórico importante para você entender a modificação do mecanismo bancário, a modificação de como os bancos funcionam. Então, aqui o primeiro dado é analisar esse mercado de acordo com o contexto em que ele se insere. Então, qual que é o mercado de hoje? Quais são os elementos que esse mercado de hoje traz como importante? dentro desse mercado eu preciso identificar eu preciso identificar as tendências desse mercado. Opa! Identificar as tendências identificar as tendências para onde vai esse mercado? Quais são os objetivos desse mercado? O que ele quer? O que nós buscamos? Para onde vamos? Quem somos? Esse é o objetivo aí o segundo desses objetivos da análise do nosso mercado. Quais são as tendências? Qual é o norte de orientação? Depois, eu preciso através dessa análise especificamente analisar o comportamento o comportamento analisar o comportamento dos consumidores. Como que esses consumidores se comportam diante do meu mercado? E na sequência eu ainda preciso aqui são cinco que eu havia dito eu preciso conhecer a concorrência e as movimentações que essa concorrência nos traz. E além disso analisar aí todos os fatores externos que possam fatores externos que possam efetualmente atacar o meu objeto de atuação. Então, são fatores como fatores macroeconômicos, por exemplo, fatores políticos. Então, tudo isso faz parte da análise de mercado. Veja, isso tanto quando eu vou entrar no mercado como quando eu já estou no mercado. essa análise ela é prévia a minha entrada no mercado e ela é constante. A todo momento eu preciso me reinserir, me reavaliar para saber se eu estou atuando da maneira certa e portanto essa análise de mercado é uma constante na atividade empresarial. E aqui trazendo, esses são os nossos objetivos dessa nossa técnica de pesquisa e como boa técnica de pesquisa ela envolve aqui eu tenho dois verbos deixa eu trocar o vermelho que são primeiro eu preciso da coleta dos dados mas essa coleta sozinha não basta eu preciso da coleta seguida da análise só o dado ele é frio ele não resolve o meu problema ele não não ataca as principais tendências não me traz a resposta que eu preciso a coleta é o primeiro dado mas eu preciso que se faça uma análise do assunto muito bem essa genericamente falando então análise de mercado é isso entender o mercado identificar suas tendências analisar como os consumidores se comportam qual é a minha concorrência e quais fatores externos podem influenciar no meu mercado mas aqui como o nosso foco são as atividades bancárias como que eu posso vislumbrar esse contexto essa análise aplicada aplicada ao setor bancário quais são os elementos dessa análise de mercado aplicada ao nosso setor bancário e aqui já vamos identificar vários elementos importantes para pegar uma cor diferente o primeiro aqui no contexto do nosso setor bancário é identificar então vamos identificar o nosso público o nosso público alvo então o primeiro passo da análise de mercado quando nós estamos falando do setor bancário que é o que mais nos importa é identificar o nosso público alvo dentro desse público alvo eu vou buscar o perfil do meu cliente qual que é o perfil do meu cliente todo mundo faz parte desse do meu público alvo aqui eu tenho uma estratégia importante que é trabalhada em separado que é a segmentação como que eu como que eu como que eu divido esse cliente então veja aqui no primeiro passo qual que é meu público alvo se eu sou por exemplo uma fintech essas novas financial technology essas novas empresas do mercado financeiro que se baseiam essencialmente no modelo tecnológico que não tem agências físicas elas tem um endereço físico isso ok isso é necessário eu preciso ter o meu CNPJ tem que ter lá qual que é o meu endereço onde que eu vou ser citado para um problema judicial isso eu preciso ter eu preciso ter uma sede normalmente são até sedes ostentação assim aqueles prédios extraordinários tudo é aquela é aquele modelo google de ser né é com eles se vendem como uma coisa não necessariamente eles são na prática mas eles se vendem muito bem mas nesse contexto é uma uma dessas as fintechs ela tem como público alvo por exemplo as pessoas idosas ou pegando bem especificamente o público super idoso super idoso André sim no estatuto da pessoa idosa nós encontramos o conceito de pessoa idosa que é toda pessoa a partir de 60 anos e o super idoso que não existe esse termo mas aqui é uma invencionice para estabelecer a pessoa com mais de 80 anos faz sentido uma segmentação própria num primeiro momento de uma empresa que está se estabelecendo está se estabelecendo no mercado para pegar o super idoso não não que ele não mereça mas veja eu que tenho 40 anos já tenho dificuldades tecnológicas e quanto mais velha a pessoa é maior normalmente não são todos mas normalmente é maior a dificuldade várias dessas pessoas sequer acreditam no modelo no modelo virtual de internet banking então eles nem tem ou se tem tem só naquele modelo consultivo são aquelas pessoas que ainda vão até a agência bancária para ver quanto tem no banco então qual que é o público alvo a ser definido principalmente o jovem eu já não sou nem mais público alvo desse pessoal então aqui é só para ver um dos recortes aqui de como essa análise vai fazer a coleta de informações é lógico que eu estou forçando aqui a amizade mas para você entender para ficar claro ok segundo ponto aqui aplicado de novo opa deixa eu voltar aqui manter meu padrão de cor é um dos toques que eu tenho aqui é bem específico também eu preciso fazer avaliação avaliação da concorrência avaliação estou repetindo o que está ali em cima estou só que eu estou repetindo de maneira aplicável aplicada como assim avaliação da concorrência eu preciso ver as soluções que a concorrência vem me trazendo há uma expressão lá que é muito famosa no contexto da tecnologia que especialmente lá do Steve Jobs que ele criava ele vendia muito bem isso ele criava soluções para problemas que não existiam então você nem tinha um problema você nem sabia que existia ele criava um produto que resolvia aquele seu problema nem tinha esse problema mas não é que é interessante e aqui quando eu avalio a concorrência eu estou constantemente atuando onde aquela concorrência atua como que ela está angariando clientes nesse público específico aqui que é o meu então essa avaliação é constante você já notou certamente quando pegar aqui o varejista que está mais próximo do nosso dia a dia quando um varejista faz uma certa promoção você já notou o efeito manada que você começa a ver promoções parecidas em varejistas concorrentes no contexto bancário é a mesma coisa e aqui eu vou te pegar um exemplo bancário real que aconteceu há pouco tempo que foi a questão da isenção de anuidade de cartões e aqui cria-se isso está em vários contextos um dos contextos que mais se utilizou foi é um contexto um pouco polêmico que são dos gatilhos mas um banco começou que aqui eu vou mencionar sempre nos exemplos eu vou nominar os nossos bancos públicos esses eu vou eu vou nominar porque esse é o nosso objetivo a Caixa o Banco do Brasil por exemplo mas a Caixa Econômica Federal num determinado momento ela criou o mecanismo de anuidade gratuita para sempre em uma até uma característica de cartões e na característica super o TAP Premium que é o top da Caixa eles estabeleceram uma anuidade gratuita por um ano e aí qual foi o movimento do mercado outros bancos tem outro banco privado que eu não vou nominar mas que tem sempre criou mais dificuldades para isso ele fez o mesmo movimento estabelecendo olha nesse período aqui se você pegar esse cartão eram só os cartões mais altos das bandeiras que ele possuía só que ele top ultra das galáxias se você pegar e você dentro dos três primeiros meses gastar X você vai ter anuidade vitalícia nesse cartão é um cartão de unidade altíssima de R$1200 R$1600 R$1600 R$1800 então por que que esse banco particular fez isso porque a Caixa havia feito e isso angariou bastante cliente e como você bem sabe num cartão de crédito a anuidade é só uma pequena parcela do lucro que a instituição financeira tem a principal principal retorno de um cartão de crédito para uma instituição financeira é os juros que você paga por eles e aí vai depender ter uma variação de mercado então esses dois são importantes mas os juros pagos pelo atraso e segundo um percentual que o logista o vendedor o fornecedor paga para a operadora esse percentual varia tem uma variação às vezes chega até 5 ou 6% mas esse é um é um valor fixo tudo que você gasta vai uma parte para as instituições são separadas uma parte para a bandeira uma parte para o banco propriamente dito eventualmente para um outro parceiro mas onde está o maior lucro está naquele que atrasa porque os juros de cartão no Brasil são absurdamente altos como você sabe infelizmente nós todos sofremos com eles muito bem terceiro ponto aqui específico para os nossos bancos é a análise de tendências é observar as tendências e não só as tendências eu preciso modificar eu preciso analisar as chamadas modificações regulatórias regulatórias opa regulatórias não regulatórias regulatórias vem aqui comigo olha só como assim André tendências as tendências já conversei um pouquinho há pouco mas para onde que vai esse mecanismo do que que nós estamos falando qual que é o caminho que se vai seguir e ok hoje a tendência é nessa no barateamento na simplificação tarifário ou tarifária e naquela concorrência no espaço da internet da vida então hoje eu te forneço produtos que você não paga para obter no primeiro momento o cartão nunca ouvi tantos cartões sem anuidade como há hoje nunca ouvi tanto há um tempo que nem existia esse tipo de cartão todo cartão de anuidade de hoje tem muito sem anuidade inclusive de alto nível sem anuidade aquelas bandeiras lá o black ultra infinity da vida sem anuidade mas fala como que o banco está sendo remunerado porque são pessoas que vão gastar muito e nisso vão trazer uma repercussão porque o a ideia do banco é se eu criar dificuldade na contratação que é essa anuidade uma análise mais segurosa de crédito a concorrência especialmente as fintechs estão dando cartões sem anuidade com uma análise de crédito imediata você bota lá seus dados naquele site x e y e já fala seu perfil é esse sua conta é essa o número da conta é essa você já pode começar a usar agora já emite um cartão virtual para você então os bancos tradicionais tiveram que se adaptar a isso a adaptação não foi 100% e você vê isso especialmente com a caixa econômica federal ela ainda uma das hoje menos adaptadas a esse público novo então ela até hoje ela tem dificuldades para para que você abra uma conta de maneira online você precisa ir na agência ainda ainda se cria alguma dificuldade nesse espaço mas é uma questão de adaptação de mercado e se falar de questão regulatória as instituições financeiras são algumas das instituições que mais tem problemas regulatórios no país veja toda atividade de risco ela demanda regulação pelo estado por exemplo ah estado mínimo veja eu preciso regular a prestação de serviços de saúde eu preciso eu André ter a garantia eu não sou médico eu não atuo na área eu preciso ter a garantia de que quando eu entro no hospital desde a pessoa que me atende tem o primeiro contato comigo até o sujeito que eventualmente vai me operar comigo desmaiado ele tem toda uma proteção estatal de que aquela pessoa tenha uma formação adequada que aquele hospital tenha equipamentos adequados tenha uma limpeza adequada aqui só para pegar o exemplo mais gravoso e aí isso vai além eu preciso que aquelas pessoas sejam formadas em universidades que atendam esses critérios mínimos eu preciso que os professores tenham uma qualificação mínima por exemplo a universidade que eu leciono ela só contrata professores mestres no mínimo ela nem contrata mais especialistas para elevar a qualidade do corpo docente ainda que o mestrado doutorado não signifique nada de especial mas é pelo menos uma validação que aquela pessoa passou é como se fosse um concurso para ingressar naquela carreira ok então a regulação aqui é importante inclusive se você pensar aí no nosso passado se você pensar se você retroagir um pouquinho nas nossas ideias pense o seguinte veja as últimas grandes crises econômicas internacionais lá principalmente no mercado americano decorrente de falta de regulação no Brasil elas tiveram pouco ou nenhum reflexo em algum momento nenhum exagero mas porque o nosso mercado econômico é extremamente regulado então aquele risco dos títulos podres americanos aqui não não chegou não pegou porque nós estamos protegidos nesse âmbito nesse âmbito nós estamos protegidos muito bem além disso eu preciso também fazer aqui uma análise a análise de riscos uma análise de riscos e ameaças essas daqui hoje especialmente nós estamos diante dessa análise de risco e de ameaças no contexto da nossa internet mesmo os riscos de golpes aqui especialmente botar os nossos os nossos golpes os nossos golpes e quinto e último aqui para a gente poder seguir de assunto o quinto e último é a identificação de oportunidades oportunidades de negócios oportunidades de negócios também as instituições financeiras elas precisam constantemente atuar na tentativa de identificar esses negócios novos esses espaços novos que demandam ou que permitam aí uma uma modificação no serviço prestado uma evolução é ganhar literalmente ganhar mais dinheiro então eu preciso também estar atento com oportunidades por exemplo quando o governo institui o governo federal normalmente institui um programa de ah vamos conceder benefícios para quem quiser comprar linha branca geladeira fogão aquela que eles enormemente eletromésticos de cozinha e área de serviço quer comprar uma máquina de lavar e aí ele vai dar uma flexibilizada nos impostos isso vai fazer com que aquilo caia o preço mas que que o banco atento ele faz ele vai facilitar o crédito nesse espaço vai fazer uma propaganda direcionada a esse público ou final da pandemia qual setor que está bombando setor aéreo vou criar um novo cartão de crédito cuja o principal chamariz são milhas são milhas que eu vou distribuir ou sorteios de viagens você deve ter notado algumas algumas dessas empresas que tem relações com milhas com empresas aéreas no momento assim de final de pandemia o que que elas começaram a fazer promoções de sorteio de um milhão de milhas 500 mil milhas por mais que você nem tenha milhas ou nem saiba o quanto isso significa é muito simbólico um milhão de milhas então é justamente essa leitura das oportunidades que vão aparecendo no mercado ok um outro assunto pra gente conversar aqui neste mesmo bloco é o seguinte mudando de assunto mas num contexto semelhante que tá no nosso edital é o tema o tema das chamadas forças competitivas e também você pode ver numa questão ou num edital como as cinco forças ou as cinco forças de um autor muito específico que é o Michael opa comendo letras aqui as cinco forças de Michael Michael Porter Michael Porter e aqui é o sotaque inglês que o livro é inglês chama Competitive Strategy Techniques for for Analyzing Industry and Competitors gostou do sotaque? essas cinco forças do Michael Potter são lá de 1980 e não só elas contaminam todo o mercado de estudos empresariais de estratégia empresarial mas também ela é essa teoria do Porter ela é cobrada pelas bancas pelas nossas bancas de concurso então esse é aquele autor que é referência que eu preciso saber da teoria dele porque ela está nominalmente no meu edital forças competitivas é uma expressão que está no edital é uma expressão de um autor é do Porter essa expressão que é uma referência nos estudos de estratégias empresariais ele cria ele edita esse livro a primeira vez ele foi reeditado dezenas de vezes mas a primeira edição é de 1980 ele estabelece que no mercado em que há competição ou seja no mercado em que não há um monopólio eu tenho cinco forças competitivas que devem ser analisadas são os principais fatores analisados no mercado de competição vamos a eles o primeiro é a chamada rivalidade rivalidade entre rivalidade entre concorrentes rivalidade entre concorrentes aqui eu preciso verificar a intensidade da rivalidade desse mercado como assim André eu preciso ver o tamanho dos concorrentes o tamanho da concorrência o tamanho do mercado quais são os custos envolvendo essa competição porque tem alguns mercados que estão saturados de players de empresas estão saturados de produtos então eu preciso ver como atua essa rivalidade se eu tenho tamanho suficiente para poder brigar nesse mercado tem mercados que tem gigantes que eles entre um jogador novo um player novo esse player é insignificante o gigante com o tempo vai destruí-lo e às vezes esse pequeno que entra no mercado ele tem o objetivo não de ficar no mercado pode notar tem alguns desses pequenos jogadores que eles entram no mercado com dois objetivos primeiro incomodar em algum momento o grande segundo ser absorvido pelo grande ele quer ser vendido ele não quer entrar no mercado para ser de fato um componente de mercado ele quer entrar ser notado e ser comprado isso também faz parte também é uma consequência que o próprio Porter verifica segundo ponto aqui além da rivalidade eu tenho que verificar qual é o meu poder de negociação qual que é o meu poder de negociação com os fornecedores qual que é o meu poder de negociação com os fornecedores aqui qual que são os fornecedores de uma atividade bancária para a gente aqui colocar no contexto bancário eu posso falar especialmente de bandeiras bandeiras seguradoras seguradoras e parceiros estratégicos e parceiros estratégicos por exemplo essa negociação hoje pode ser relevante no contexto global de crédito uma fintech brasileira que consegue uma parceria com um banco americano e com isso fornece olha se você for meu cliente eu te garanto uma conta nos Estados Unidos e se você for viajar para lá você consegue gastar na minha conta sem pagar o IOF de 6,38 que agora caiu para 5,38 ou para 4,38 depende do ano que você vai fazer esse gasto então note eu tenho esse poder de negociação embora o fornecedor no caso de uma instituição financeira não tenha um produto propriamente essencial mas pode ser um fornecedor de tecnologia também eu pegar uma tecnologia mais avançada que o coleguinha mais seguro que o coleguinha num contexto de insegurança esse é um ponto relevante é um ponto que a modernidade chama atenção terceiro eu também tenho o poder poder de negociação poder de negociação com o outro lado os compradores os compradores os meus clientes como que eu posso influenciar o comprador como que eu posso obter melhores preços de venda como eu posso fazer com que o meu cliente pague uma tarifa num serviço que outros não pagam tarifa por exemplo quarto qual é a ameaça de novos entrantes existe ameaça de novos entrantes é quão fácil é para uma nova empresa entrar no mercado financeiro aqui eu aplicando mas trazendo para um campo super difícil de novos entrantes o mercado de aviação porque nós temos tão poucas empresas de aviação concorrendo aqui no Brasil lógico nós temos algumas empresas que passam pelo Brasil mas aqui instituídas se você for pensar provavelmente você pensa em três grandes nomes vira e mexe uma quarta tenta entrar mas não mantém-se por quê? porque o mercado é complicado especialmente por questões financeiras é um mercado difícil e a quinta grande força competitiva aqui no olhar do nosso Michael Porter diz respeito a ameaça a outra ameaça ameaça de produtos ameaça de produtos ou serviços substitutos substitutos essa daqui ela foi sentida com grande intensidade no mercado financeiro quando da entrada da liberação das fintechs no campo então como os grandes bancos sentiram e ainda sentem porque esses novos esses novos jogadores do mercado eles vêm com custo muito baixo eles não têm agências físicas não têm aquele grande contingente de pessoas eles ainda não têm um passivo devedor relevante estão entrando agora então eles têm alguma dificuldade em obter o dinheiro mas pelo menos eles não têm dívidas eles não têm que contratar a priori uma empresa de cobrança entrar com ações judiciais contra grandes devedores eles entram lá no zero a zero e a tendência é com menos gasto eu consegui trazer mais clientela e mais rápido então aqui qualquer empresa mas especialmente aquelas afetadas diretamente pela tecnologia elas precisam ficar atentas aí a essas forças competitivas aí na na teoria das cinco forças do Michael Porter que é a teoria cobrada em nosso concurso já foi cobrada textualmente mais de uma vez ok neste bloco três grandes temas aí divididos em dois na verdade começando no primeiro no primeiro momento sobre um tema essencial que aqui eu estava até ajeitando aí a minha imagem que é o cabelo que fica me incomodando mas a imagem institucional não a imagem pessoal mas a imagem enquanto instituição imagem aqui a representação perceptiva pelos sentidos nessa ideia básica da imagem então quando nós falamos de imagem institucional nós podemos definir como a percepção percepção que o público percepção que o público tem de uma determinada de uma determinada empresa de uma determinada empresa logicamente aqui eu estou falando no campo das empresas não no campo das pessoas então quando eu falo de imagem institucional eu estou falando qual que é a percepção que esse público tem de uma determinada empresa e logicamente aqui você já percebe que essa percepção é aquilo que eu apreendo pelos sentidos obviamente eu apreendo pelos sentidos e aqui como assim Andrés o que isso tem a ver quando nós falamos de imagem a primeira questão que nos vem à mente é a questão visual não que ela não seja importante ela é aquela coisa uma imagem vale mais que mil palavras como se costuma vender mas a imagem institucional é toda a percepção que se constrói no público e esse público aqui é um termo que nós vamos trabalhar quem é esse público aqui quem é esse público aqui não é só o comprador quando se fala desse contexto o público como assim o público nos concursos e é que o nosso foco são os concursos costuma se utilizar como substitutivo dessa expressão percepção do público ou esse público os chamados ou chamado stakeholders os stakeholders como assim André aqui é um conceito utilizado nessa ideia de estratégias empresariais para definir todos aqueles indivíduos os indivíduos os grupos os grupos de indivíduos ou mesmo as entidades as entidades que tem aí que possuem interesse que detém ou que possuem interesse ou influência ou influência nas atividades nas atividades nas atividades decisões ou resultados ou resultados de uma organização de uma organização ou cuidado com esse ou são por elas por elas afetados como assim André no mundo das no mundo ideal eu não precisaria saber essa terminologia específica em inglês é por isso é que você vai notando que vários concursos de carreiras bancárias tem a língua inglesa como elemento obrigatório no concurso porque grande parte dos termos da prática bancária e da questão de atividade propriamente de vendas negociação são ainda utilizados majoritariamente na expressão em inglês como é o caso dos stakeholders a definição do stakeholders o objetivo do stakeholders é estabelecer de fato a amplitude do público que é afetado ou afeta ou faz parte das decisões acerca de uma empresa e que portanto vão ser influenciados positiva ou negativamente na imagem ou pela imagem institucional de uma determinada empresa no campo bancário isso é ainda mais claro e aqui veja quem são esses stakeholders quando falamos de atividades bancárias logicamente aqui nós temos os clientes lógico que eles são stakeholders eles são diretamente afetados pelas decisões mas também nós temos os acionistas ou investidores os acionistas de uma determinada empresa os funcionários ou como alguns chamam dos colaboradores os funcionários também governos também a comunidade também parceiros de negócios mas aqui eu coloquei os três principais os clientes os acionistas e os funcionários e os funcionários mas aqui eu tenho três palavras então esse é antes das três palavras esse daqui ou esses daqui são os destinatários os destinatários da minha imagem da minha imagem institucional esses são os nossos destinatários mas como que eu crio como que é a formação aqui como que eu formo essa imagem institucional essa imagem institucional ela normalmente é estabelecida por meio de três elementos centrais que os stakeholders tem e todos esses elementos eles devem levar em conta necessariamente o critério tempo o tempo modifica de maneira sensível esses três elementos o primeiro elemento são as nossas experiências as experiências segundo as interações e terceiro as informações esses são os três elementos centrais na formação de uma imagem institucional de uma imagem institucional então observando aí a minha imagem institucional institucional eu tenho as experiências que os stakeholders tem com ela nós temos quais são as minhas interações trazendo aqui para o campo bancário olha eu tenho conta no banco XYZ há 12 anos nunca tive um problema olha que imagem institucional boa que a institucional tem comigo olha o contrário toda vez eu tenho problema eu te dou um exemplo aqui pessoal e aqui eu vou sempre tentar me limitar a mencionar expressamente aquelas empresas que são objeto do nosso estudo ok então banco do Brasil e caixa serão as principais mas não só obviamente todos os bancos aí que tem dinheiros públicos né que fazem portanto concurso eles são nosso objeto de análise nós contemplamos aí o edital mais amplo dos temas mais variados mas veja só eu André André Adriano fui servidor público por quase 10 anos do Terminal de Justiça de São Paulo foram 9 anos e 10 anos se fossem mais exatos e durante quando eu ingressei em 2008 a instituição financeira responsável pelos pagamentos era a minha saudosa nossa caixa nosso banco que era uma empresa do estado era uma delícia tinha uma agência dentro do eu trabalhava nos gabinetes dentro do prédio dos gabinetes o atendimento era sensacional tinha café tinha bolacha gordo e comida já gostei aí a caixa ela foi privatizada e o o serviço passou a ser feito pelo Banco do Brasil e a imagem adicional que eu André tenho do Banco do Brasil é a pior possível porque a minha experiência sempre durante esse período foi negativa eu cheguei por um erro administrativo a ficar com a minha conta bloqueada por um mês sem receber salário literalmente que estavam mudando veja estavam mudando fazendo a mudança depois que já tinha virado Banco do Brasil não foi na transição a transição foi até ok mas a minha agência fechou e eles fizeram a transferência da minha conta para uma outra agência que a minha era de um posto bancário era uma confusão eu fiquei um mês sem poder usar a conta o terminal depósito do meu salário eu não podia mexer no salário então a minha experiência é ruim a minha experiência é ruim mas a experiência é aquilo que nós experimentamos logicamente e aqui a experiência é mais ampla mas as interações a interação tem muito mais a ver com o chamado atendimento enquanto que as informações não necessariamente é uma experiência é uma interação mas é o que o que chega a conhecimento público aqui trazendo para o nosso lado e trazendo para o que o nosso concurso gosta quando falamos em imagem institucional no campo bancário eu separei os principais fatores de formulação da imagem institucional de um banco os fatores aqui relacionados logicamente aos nossos bancos a um banco eu separei aqui os principais o primeiro aqui é a reputação desse banco a reputação logicamente é relevante durante o tempo qual foi o desempenho e quando nós falamos em banco a reputação tem a ver essencialmente com dois fatores que aparecem mais significar dizer o desempenho financeiro o desempenho financeiro quanto que rende o dinheiro lá o quanto que ele cresceu e o relacionamento o relacionamento embora haja outros relacionamentos com os clientes esses dois são aqueles principais para fins de concurso na formulação da reputação de um banco além disso os serviços os serviços e produtos oferecidos serviços e produtos oferecidos esses serviços fazem também a imagem quais são os serviços ele é um banco completo ele tem todos os serviços aqui ele tem todos os serviços ou ele não tem aquele cartão ele não tem aquele detalhe ele ele tem políticas de sustentabilidade não que eu vou separar essa aqui eu já estou adiantando mas ele tem políticas de acessibilidade acessibilidade dos produtos e serviços veja tem uma instituição financeira que eu não vou dar nome aqui mas porque a privada embora eu goste muito minha mãe é cadeirante minha mãe teve um AVC hemorrágico então o lado esquerdo dela infelizmente ela perdeu o movimento assim não consegue andar o braço esquerdo não se movimenta a perna muito pouco com muita ajuda mas quem quem tem essa dificuldade próxima de si vai percebendo como essas as dificuldades aumentam no na vida social normal e um banco que eu tenho conta ele tinha ele abriu uma linha de crédito com juros mais acessíveis para compra de cadeira de rota porque a primeira eu comprei assim que ela saiu do hospital eu sabia que precisava comprar uma cadeira de roda que eu podia comprar na época felizmente ainda a servidora ainda tinha um salário legal comprei uma cadeira que eu consegui tem cadeiras caríssimas comprei a que me parecia boa só que depois eu fui perceber que aquela não era o melhor modelo para minha mãe que o ideal era uma cadeira que pudesse ser embora ela não consiga mas pelo menos que pudesse ser movida com uma mão só porque a cadeira normal que nós vemos dia a dia nós mais estamos acostumados a a perceber e eu só fui ver isso vivendo a experiência é aquela cadeira as duas rodas ali a pessoa consegue normalmente para quem não tem o movimento das pernas só que no caso da minha mãe é movimento de um lado do corpo então para ela movimentar tem que ser uma cadeira específica que ela consiga movimentar com apenas uma das mãos essa cadeira é muito mais cara e esse banco ele fez um financiamento com juros muito pequenos justamente para esse serviço e aí cria no cliente aquela imagem justamente de esse banco me tocou fez a diferença aí embora eu saiba que ele ganhou dinheiro comigo que ele não deixa de ser um banco também é fator de construção da imagem institucional o atendimento ao cliente como esse atendimento é feito esse atendimento ele é pessoal ou eu só falo com aplicativos eu só falo com a inteligência artificial isso faz uma baita diferença o respeito ao cliente o cuidado com o cliente aqui que eu ia quase que eu confundi mas a responsabilidade sócio ambiental desse banco aqui especialmente um tema central são as políticas de sustentabilidade isso daqui está na essência os concursos estão literalmente babando por esse tema estão babando e quinto aqui fator relevante de suspeito na verdade eu vou colocar seis a tecnologia tecnologia e a inovação desse banco essa está meio que virando um platô estão todos ficando muito parecidos e a comunicação comunicação e a imagem da marca e a imagem da marca quando eu disse aqui pô André a tecnologia e inovação estão ficando parecidos sim estão ficando parecidos estão ficando parecidos a tecnologia ela tem alguns saltos ela tem literalmente de repente ela pense no exemplo forte não ganho nada com isso infelizmente eu queria ser patrocinado quem sabe mas pense o exemplo da da Apple o primeiro iPhone eu as vezes estou lá navegando na internet aqui no YouTube estou quer distrair um pouquinho um dos vídeos que eu gosto de ver as vezes uma vez por ano acho que eu assisto aquele vídeo dois vídeos do Steve Jobs especialmente um em que ele apresenta o primeiro iPhone negócio revolucionário para você hoje que está me vendo celular está acostumado você não tem ideia de como os celulares eram antes do iPhone o iPhone mudou tudo e outro é o primeiro a primeira Keynote do Steve Jobs apresentando o MacBook Air quando aquele sujeito chega com um computador dentro de um envelope e com uma até hoje eu tenho aqui na minha lista de músicas a música que ele usou como tema lá do MacBook Air eu vejo o poder o pessoal brinca é o campo de distorção do Steve Jobs e aqui eu dei exemplos um pouquinho aleatórios mas essa criação de uma marca ela vai servir para consolidar aquela empresa no mercado e para estabelecer essencialmente duas decorrências que são a sua imagem e o seu posicionamento a sua identidade a imagem vira uma identidade e um posicionamento como assim André o que é a identidade vamos diferenciar aqui para facilitar a nossa vida o que eu posso entender como a identidade de uma marca qual é a sua aspas personalidade e aqui eu já vou falar com você quais são os seus valores qual é a sua missão qual é o seu propósito essa é a sua identidade essa é a sua identidade o que você quer transferir tudo isso daqui é o que você quer que chegue ao seu consumidor o que você quer transmitir para o consumidor olha só consumidor eu quero que você me ache assim eu quero que você me ache assado já quando nós falamos em posicionamento o posicionamento de respeito aí aquela justamente a posição em relação ao posicionamento em relação aos concorrentes aos concorrentes então a identidade é como você me vê consumidor como eu sou quem sou eu qual é aqui também valores missão aqui a visão é algo que aparece bastante né a visão daquela empresa é uma questão muito de identidade institucional mesmo né isso aparece de uma maneira bastante forte bastante intensa e o posicionamento é uma questão de mercado como que você consumidor me percebe em relação aos meus concorrentes em relação aos meus concorrentes e aqui eu vou chamar sua atenção até por uma questão de denominação e pra você perceber alguma coisa que você pode aplicar na sua prova veja eu André sou o que? uma pessoa mas que tipo de pessoa eu sou pro direito não vou falar personalidade ainda sou uma pessoa física ou natural então sou uma pessoa física ou uma pessoa natural quando eu falo de uma instituição financeira então veja quando eu estou falando de uma instituição financeira lembre-se eu estou falando de uma pessoa jurídica como assim André pessoa jurídica ela é jurídica porque ela não existe de fato ela não nasce ela é constituída através de um registro mas ela é uma criação não da natureza mas é uma criação do direito e nós chamamos de pessoa porque ela é feita de fato a nossa imagem e ela tem uma personalidade lembra aquela ideia você já viu isso em algum momento na escola faz tempo pra alguns nem tanto pra outros com a ideia de persona do teatro grego que havia o ator grego clássico que ele não usava não tinha roupas especiais vamos dizer assim o personagem a personagem não era caracterizada por nada além de uma máscara então trocava-se a máscara trocava-se a persona a personalidade quem aquela pessoa representava então a personalidade essa nossa projeção externa como somos vistos qual é a personalidade essa é uma pessoa esse banco como que ele atua qual que é o objetivo dele ele quer te trazer crédito mais barato ele quer que você compre sua casa ele quer te dar um cartão com mais benefícios ou ele não vai te trazer esses benefícios pequenos mas ele vai te dar um maior lucro pro dinheiro que você colocar lá ou ele vai ter o melhor atendimento possível ou o dinheiro que você coloca lá uma parte do lucro ele vai reverter em árvores na Amazônia então o que que aquela empresa o que que aquele banco enquanto empresa quer representar pra você então isso é a sua identidade da marca da empresa pra gente de outro lado qual que é o posicionamento deste banco desta empresa no mercado em que ele se insere quem são os concorrentes e o que o diferencia dessa concorrência então quando nós falamos desses dois assuntos essa expressão ou essa essa diferenciação é importante pra nós acertarmos pra nós delimitarmos pra nós direcionarmos então tudo isso lógico essa identidade esse posicionamento eles vão olhar essencialmente o público que eu quero atingir qual que é o meu público alvo quem que eu quero atingir quem que eu quero que saiba dessa dessa identidade quem que eu quero e aí e aí o posicionamento portanto eu tenho é sempre relacional eu quero relacionar com o outro já a identidade é uma uma relação própria com o meu consumidor diretamente e dentro desse público alvo eu ainda tenho os meus nichos que são um termo também importante os nichos dentro do meu público alvo eu tenho várias diferenciações e aqui quando se fala um dos termos que mais aparece pra gente no contexto da identidade é a chamada identidade corporativa os concursos adoram a identidade corporativa e quais são os elementos dessa identidade corporativa eu tenho primeiro o chamado logotipo logotipo é o que vem primeiramente é aquele símbolo gráfico o logotipo é um símbolo gráfico um símbolo gráfico que muitas vezes tem até um contexto sonoro tem até alguma coisa diferente eu tenho além quais as cores e a tipografia utilizado e a tipografia utilizado vou colocar três aqui a gente já conversa qual que é o nome da empresa esses três iniciais aqui logotipo que é esse símbolo gráfico as cores e a tipografia o nome da empresa já construiu o trio inicial da identificação daquela própria marca você já percebeu pega os dois bancos públicos federais dois você já notou que eles tem cores que os diferencia a distância embora tenha aí houve até um problema num determinado momento que o banco do Brasil ele tem um setor alta renda ele tem um alta e uma altíssima renda e o alta renda dele começou a usar uma cor que se apropriava da cor da caixa se eu falar um banco marcado pela cor azul o que que vem à cabeça a caixa um banco marcado pela cor amarela o banco do Brasil e se você for lembrar quais são as cores para a ponderância da bandeira do Brasil tem três verde, amarelo branco e azul são quatro quatro cores principais verde, amarelo branco e azul mas o branco neutro então verde, amarelo e o nosso azul das três cores da bandeira brasileira duas foram escolhidas para designar os dois isso é chute? não agora veja temos esses dois quais são os dois outros maiores bancos do país pensa que não vamos falar não dê nomes mas lembre um é vermelho e o outro é laranja e ela tem um terceiro vermelho que a ilha é bem menor mas ok então vou pegar esses quatro então banco do Brasil amarelo a caixa azul aí os privados um vermelho e um laranja e tem outro vermelho tinha lá atrás o banco real que não existe mais que puxava para o verde com o amarelo e o nome real você vai percebendo que tudo tem uma motivação nessa criação não é há toda uma teoria que perceba especialmente nas cores utilizadas pelas empresas de fast food você já notou que elas são normalmente desses tons quentes vermelho o laranja o amarelo já percebeu? tem mais aqui tem mais elementos aqui dentro eu tenho o quarto aqui quais são os valores qual é a cultura corporativa corporativa para criar essa identidade como que é feita a comunicação como que é feita a comunicação a denominação como que é o material o material de marketing e de comunicação material de marketing e de comunicação tudo isso é a composição da identidade de uma empresa e aquilo que ajuda muito na composição da identidade são aqueles fatores que permitem a identificação de longe não só no sentido literal mas no sentido mesmo de comparação eu vejo um cartão eu já sei normalmente de que banco é embora hoje esteja tudo meio se aproximando em certa medida tem algumas tendências mas eu vejo lá é um banco amarelo normalmente é que com a modernidade eu tenho outros bancos amarelos aqui normalmente fintechs mas dos grandes automaticamente você já faz essas referências a própria denominação a própria política de marketing a própria política de publicidade de propaganda tudo isso é aquilo que vai formando a identidade daquela marca não só a identidade visual mas até quando há uma mudança visual que se faz algum tipo de promoção dessa mudança e também contextualizando essa empresa no seu mercado estabelecendo o seu posicionamento se você pensa por exemplo numa instituição financeira que é aquela a melhor pelo menos em tese para financiamento imobiliário qual que te vem imediatamente a cabeça a Caixa Econômica Federal por quê? porque ela é pensada ela tem incentivos governamentais para isso mesmo o Banco do Brasil também sendo um Banco do Estado tudo bem que são diferentes uma é empresa pública outra é a sociedade economia mista mas os dois são vinculados ao Estado mesmo assim o posicionamento da Caixa é muito mais ligado para esse campo ok? é isso aí ó gostou da aula? então não se esquece de dar aquela curtida fazer um comentário para a gente saber o que você achou se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil isso mesmo e o material está aí na descrição do vídeo também então pega esse material e vai estudar